Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane, professora de informática do Projeto de Mirasol. Na aula de hoje nós vamos ver uma opção muito interessante no Word, que são os marcadores. Os marcadores, pessoal, ele é bem bacana, porque a gente pode dar destaque no nosso texto, ou numa frase, ou num texto comprido, ou num parágrafo, ou apenas em algumas palavras. Então é bem bacana você usar marcadores. Às vezes a gente quer fazer um texto e dar um destaque naquela opção, então a gente pode usar essa opção de marcadores. Vocês vão ver que tem vários tipos de marcadores que a gente pode usar, e é bem interessante. Então, vamos lá conhecer os nossos tipos de marcadores que tem no Word, pra gente dar destaque no nosso texto, no nosso parágrafo, nas nossas palavras, nas nossas frases, onde vocês acharem melhor. A gente pode dar um destaque no nosso texto usando a opção de marcadores. Bora lá conhecer, pra gente ver como que funciona. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conhecer hoje a opção de marcadores. Eu coloquei aqui algumas palavras, tá? E nelas já deixei alguns marcadores pra vocês verem. Mas se eu quiser tirar os marcadores dessas palavras, é só eu selecionar as palavras, e vir aqui e escolher, ó, marcadores. Escolher o tipo de marcadores que eu quero. Tem esse, tem esse, tem esse de coração, tem esse, esse daqui, esse, esse daqui, esse outro. Tem vários, estão vendo? Então, cada um desses daqui é um tipo de marcadores que a gente pode usar pra destacar o texto nosso. Tanto faz palavras ou texto, tá? Vou deixar esse, ó, então esse daqui ficou destacando as palavras. Se quiser destacar alguma coisa aqui no texto, ó, vou aumentar um pouquinho o tamanho desse texto. Eu clico, seguro e arrasto, seleciono, vou dar uma alinhada aqui e aumentar um pouquinho o tamanho, só pra gente enxergar um pouquinho melhor. Coloquei um textinho básico pra gente saber. Vamos supor que eu queira destacar aqui, ó, então eu coloco o cursor aqui, vou lá em marcadores e escolho o tipo de marcadores que eu quero. Ó, ele vai lá, vai destacar pra mim sempre o primeiro parágrafo, não importa onde eu coloquei o cursor, tá? Vou dar um enter aqui, ó, já deu outro destaque no meu texto, estão vendo? Então, aonde que tiver o meu cursor, ele vai dar o destaque no parágrafo da frase, viram? Ó, se eu quiser mudar tudo, eu clico, seleciono e venho e coloco outro tipo de marcadores. Ó, isso. Então, vocês reparam que dá pra gente pôr marcadores tanto em palavras separadas ou no texto, onde vocês acharem melhor. Então, o marcadores, pessoal, pra gente dar um destaque no nosso texto. O nosso texto, né, que a gente escreveu, ou pode ser texto corrido, assim, com frases, ou pode ser palavrinhas, como estão essas daqui. Ah, se eu quiser colocar tudo igual, tem pô? Não tem, vamos selecionar tudo. E aqui a gente vem e escolhe o tipo de marcadores que você quer. Ó, lá lá, repare que ele já vai mudando, ó, no texto. Vou passando o mouse e ele já vai mudando pra mim no texto. Certo? Aí, o tipo de marcadores que eu quiser colocar, ele fica. Vamos supor que seja esse. Ó lá. Ele já mudou até nas palavrinhas aqui, quanto nas frases. Certo? Então, o tipo de marcadores que a gente quiser usar, pessoal, é só a gente selecionar o texto inteiro ou só as palavrinhas e vir aqui e escolher o tipo de marcadores, certo? Marcadores é interessante porque a gente pode dar um destaque no nosso texto. Viram? Então, a gente tem esses tipos de marcadores que a gente usa. São esses daqui que vocês viram, tirando a seleção, ó, ou os outros que vocês quiserem usar. Então, é só selecionar, clicou, segurou, arrastou, opa, vamos supor que ele muda só aqui, então eu seleciono só aqui e venho e troco o marcador que eu quero, vou pôr esse. Ó, repara que os de baixo ficam os mesmos. Se quiser trocar só desse daqui, seleciono esse daqui e coloco só nesse. Ó, repara que mudou só nessa frase. Esse daqui é a mesma coisa, né? Seleciono e venho aqui e escolho qual eu quero. Tá lá. Então, eu posso pôr vários tipos de marcadores num texto só, ou tanto nas palavras quanto no texto corrido, nas frases. Então, eu posso usar vários tipos. Marcadores é bem legal porque a gente pode destacar o nosso texto usando essas opções. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos conhecer as outras opções. Espero que tenham gostado e aprendido a usar marcadores. É só vocês selecionarem o que vocês querem mudar e colocar o tipo de marcadores que vocês querem. Certo? Tanto faz uma frase quanto em palavras. Então, vamos ver? Aí. A gente pode usar os tipos de marcadores, tá bom? Então, bora lá pra nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.